O analista político Flarinando Coimbra considera que a fibra ótica poderá pôr em causa o segredo do Estado. O Conselho de Ministros tinha deliberado a sua proposta do projeto da fibra ótica, orçado em 120 milhões de dólares americanos. A execução do projeto será levada a cabo pela uma empresa australiana. Relativamente à questão, o analista político Flarinando Coimbra receia que o segredo do Estado do país seja colocado em causa. A posição foi apresentada na sequência do caso de espinagem que aconteceu há alguns anos. O ex-comandante da Brigada Negra sugeriu por isso ao governo que continuasse a depositar confiança na operadora de telecomunicações Telecomsel da Indonésia, que tinha antes concordância com o sétimo governo. Para o analista, o acordo com a telecomunicação vai ter um custo reduzido e permite um controlo por parte de Timor-Leste. Almeiro Afonso Miguel Faluchai, Arte Tali.